Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. O que pode acontecer se você misturar o seu sabão em pó com sal? Vou te ensinar uma dica que é excelente para limpeza. Em um recipiente você vai colocar duas colheres de sopa de sabão em pó. Lembrando que não precisa ser essa marca que eu estou utilizando, pode ser qualquer uma, tá bom? Vamos misturar com uma colher de sal. E agora vamos para mais um segredinho, gente, o vinagre de álcool. Não pode ser o vinagre de maçã, tem que ser o de álcool, combinado? Você vai colocar mais ou menos ao todo umas cinco colheres do vinagre de álcool. Mas você vai colocando aos poucos e vai mexendo. É totalmente natural essa reação química que vocês estão vendo aqui no vídeo, tá bom? Porque são três ingredientes que juntos causam um poder de limpeza impressionante. Olha como fica, gente. E para que vai servir esta dica? Bom, vou te mostrar primeiro a primeira delas. Se você está com aquele fundo do vaso amarelado, pode ser uma excelente dica para você remover aí toda a sujeira, crosta, amarelo que fica no fundo do vaso, tá bom? Vamos então aqui ver como que a gente vai fazer. Você vai pegar aí aquela receitinha que a gente preparou e vai jogar aí pelo vaso mesmo. Vai jogando pelas laterais. E outra dica importante, você não precisa só limpar a parte de dentro. Sabe quando a tampa do teu vaso está bastante amarelada? Você também pode utilizar esta dica para estar removendo aí esta sujeira também da tampa, tá bom? Com o passar dos anos, a tampa do vaso sanitário tem de ficar assim, amarelada aí. Mas com essa dica, com certeza, você vai ajudar aí a remover toda essa amarelidão, vamos dizer assim, né? Que ficou ao longo do tempo. Não tem segredo, gente. Jogou no fundo do vaso, vem com a tua vassourinha limpando. Além aí de ficar muito limpo, fica também muito cheiroso, gente. Vai esfregando aí. Outra coisa que você também pode fazer utilizando esta receita é lavando aquele piso muito sujo, cheio de manchas. Se você já lavou o teu piso e aquelas manchas velhas ainda não saíram, é hora de você testar esta dica. Pois a reação química do sal com vinagre de álcool e o sabão em pó vai desgrudar toda aquela mancha do teu piso. Gente, faz aí e depois volta aqui nos comentários que eu tenho certeza que você vai voltar com um comentário super positivo, tá bom? E é isso, gente. Se você nunca fez, faz e volta aqui pra contar, gente. É uma limpeza pesada mesmo. Não importa a quantidade de sujeira que esteja no teu vaso. Vai sair, vai ficar limpinho e vai deixar ele muito mais branquinho também, tá bom? Então, se possível, passa aí por todo o vaso pra fazer aquela limpeza mais que completa. E é isso, gente. Dica boa, dica compartilhada. Compartilha essa dica com aquela dona de casa que veio agora aí na tua cabeça. Compartilha com ela. Beijo grande pra todo mundo. Que Deus abençoe grandiosamente a casa de cada um de vocês. Tchau, tchau.